Primeiro passo, nós vamos tocar a música fazendo apenas o bolachão. Um, dois, três e... Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. O segundo passo agora, nós vamos tocar a música fazendo o ritmo. Um, dois, três... Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. No terceiro passo agora, nós vamos tocar os acordes em cima da partitura. Um, dois, três e... Um, dois... One, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Com o céu eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Maus do céu ele desceu E seu sangue perdeu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar dessa graça sem parte do céu Mas eu surdo me fiz Converter-me e não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Agora no quarto passo Nós vamos tocar fazendo a leitura da cifra numérica Um, dois, três e... Conselho, eu andei E perdido, vague, longe longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue perdeu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Eu ouvi ao falar dessa graça sem parte do céu E agora me alegro em Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me e não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz E agora, quinto e último passo Nós vamos fazer a leitura da tablatura Tocando a melodia da música Um, dois, três e... Tocando a melodia da música 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 Tocando a melodia da música